A questão do lapo começou como uma brincadeira, a palavra lapo em si. A gente botou essa placa de zinco com letra vermelha na frente de lapo, uma lapada no sistema capitalista. Uma outra lapada também era preocupada porque a burguesia diz que o MSP, sem terra, não produz, não trabalha. É a questão de dar uma lapada para mostrar que a gente quer produzir, não só ocupar como eles dizem. Se plantar o arroz ali, se plantar o milho acolá, um jeito de produzir para a gente se alimentar. Primeiro canta do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação. Não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra... Bom, acho que a principal função ecológica do lapo foi transformar um agroecossistema, que era de capim basicamente, capim e coco, num agroecossistema diversificado, com mais de 88 espécies que existem aqui no lapo, vegetais, fora as espécies animais que foram introduzidas há pouco tempo, há mais ou menos um ano. Esse aqui que é o início da piscicultura, a gente tem aqui uma criação de tilápia aqui, onde a gente pegou alguns alevinos e até a gente já distribuiu, já socializou com duas famílias alevinos daqui. Porque essa é uma da função do lapo, é essa. A gente está sempre fazendo essa interação com a comunidade, não é só a questão da família do mamete, mas outras famílias também se beneficiam aqui. E a gente já tira mel, faz coleta também do extrato de própolis, que é um produto muito medicinal e muito usado. Pois é, aqui tem uma caixa de abelhas europeias, abelhas italianas, mas só para dizer que essas áreas de preservação a gente pode estar aproveitando com outro tipo de cultura. A intenção é que a gente fazer também um plantio de floricultura aqui dentro, tem algumas flores e plantar flores pelos dois sentidos. no sentido da flor e no sentido também do mel. Aqui no lapo a gente tenta diversificar o máximo possível, mas tem bastante, o coco que já tinha a gente conserva, a gente continua tendo bastante coco. Banana, por exemplo, a gente tem onze variedades de bananas. O açaí tem bastante, bastante cupuaçu. Nas culturas mais conhecidas, ou seja, na lavoura mais, que a gente chama de lavoura branca, o que a gente cultiva mais aqui é o feijão calpífero da colônia chamado. Tem macaxeira, que é a mandioca mansa, mas tem a mandioca farinheira também pelo meio. E a questão das frutas, como eu já disse, é bem diversificada. Saúde e agroecologia a gente não pode nem separar. É fácil a gente fazer essa ligação porque não dá para se separar. Por isso que a agricultura camponesa é de suma importância, porque faz esse diferencial entre a agricultura camponesa e o agronegócio que está aí. Nossa poesia chora se a vida tá por um fio E ela é pra ser vivida com sonho arco O Lapo pra mim é como diz o poema do Marcos Martins da cabana Ele diz que a nossa casa não seja um lugar de ficar, mas de ter de onde partir. Música 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 Música